No livro de Salmos, no Salmo 89, no verso 14, a Palavra de Deus fala o seguinte Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram Então Deus manda dizer pra você, Ele não vai violar a aliança que Ele tem com você e Ele jamais vai modificar o que os lábios dEle disse que iria fazer na sua história que são as promessas e os milagres que Ele disse que ia te entregar Eu tô te entregando dentro da Palavra, então não tem o porquê você ficar questionando com Deus achando que Deus te esqueceu em um determinado cenário, que Deus não vai fazer nada Deus tá trabalhando, e Ele tá trabalhando justamente em você pra que você venha receber coisas grandiosas nas mãos dEle Porque como que Ele vai trabalhar dentro de um cenário se Ele não trabalhar você? O que adianta Ele trabalhar o externo se você não sabe lidar com as situações? O que adianta Ele trazer pra você milagres e bênçãos se você também não está preparado pra receber? Então Deus manda dizer pra você, estou trabalhando, eu não vou quebrar a aliança que eu tenho contigo a não ser que você quebre essa aliança com Deus E Ele não vai voltar atrás de forma alguma todas as palavras que os lábios dEle proferiu dizendo pra você que ia fazer tal coisa Ele irá fazer porque Ele é um Deus fiel Então não temas e não deixe o inimigo, nem as circunstâncias e nem o cenário mostrar o contrário pra você Você tem que confiar naquilo que Deus falou que ia fazer e entender que Ele vai fazer Toma posse do seu milagre, das suas bênçãos, daquilo que Deus falou que ia fazer porque tá de pé Ele manda falar pra você, não desanime agora Não olhe pra trás, não olhe para os lados, não ouça vozes contrárias porque eu vou fazer o que eu falei que ia fazer e eu não vou quebrar a minha aliança contigo Deus tá trabalhando a teu favor e Ele vai te surpreender Ele vai te surpreender Guarda essa palavra no teu coração porque Ele vai te dar sinais, Ele vai te surpreender e você vai entender que Ele tá trabalhando a seu favor Então acalma em Cristo E descansa nele Que Deus te abençoe